Oi, amigos e amigos, aqui é o deputado federal Fausto Pinato, autor do projeto Lei Ana Ritma. Eu queria aqui prestar minha solidariedade ao Gustavo Correia, que foi absolvido em primeira instância, mas hoje vai ser julgado o recurso dele no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dizer que o Gustavo agiu para defender a Ana Ritma, que tem toda a nossa solidariedade, e o projeto nosso já está pautado na CCJ, justamente para não deixar esse tipo de justiça e compreendimento entre as pessoas do bem, que está para defender a sua vida, a vida da sua família e dos seus amigos de bem, contra aqueles que já querem fazer o mal. Realmente era para corrigir essas distorções. Fico muito feliz de poder estar contribuindo na mudança do nosso código penal. Nosso código penal tem que ser justo e não perseguidor de pessoas de bem. Um forte abraço. Conte conosco, Gustavo. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.